de diversas formas. Então é preciso que o governo federal tenha um plano nacional que garanta esses investimentos. O que acontece hoje é que esses investimentos em geral são feitos pelas prefeituras e as prefeituras estão cada vez com menos capacidade de investimentos, porque a concentração de recursos na mão da União é muito grande. A arrecadação dos impostos vai majoritariamente para o governo federal. A isenção do IPI, por exemplo, que foi o presente dado pelo governo federal para as montadoras de automóveis e outras indústrias, saiu da conta do fundo de participação dos municípios, que ficaram com menos recursos. A lei Candir, que isenta os exportadores de ICMS, é outra lei que prejudicou os estados e, consequentemente, também os municípios. Então é preciso fazer uma redistribuição de recursos e garantir que os municípios tenham condições de fazer essas obras de acessibilidade e também é preciso leis que garantam as cotas. Assim como nós temos as cotas raciais, as cotas sociais, nós precisamos também ampliar as cotas para as pessoas portadoras de deficiência, garantindo nos concursos públicos, nos locais de trabalho, incentivando também as empresas a fazer essas contratações. Então eu acho que é também um trabalho de combate ao preconceito. Assim como nós temos o racismo, nós temos a homofobia, nós temos até gordofobia, as pessoas gordas também são vítimas de preconceito, isso é uma coisa de um trabalho cultural também que tem que ser feito. Por isso foi tão criminosa a suspensão do programa de combate à homofobia nas escolas, que a Dilma fez por pressão da bancada fundamentalista lá da Câmara Federal. Porque levar para dentro das escolas esses debates sobre a importância de se acolher, de se incluir e de se tratar de forma igualitária a todos, independente da sua cor, da sua condição física, da sua orientação sexual, da sua identidade sexual, é fundamental para que nós tenhamos uma sociedade mais civilizada, no sentido mais profundo da palavra. Obrigado.